Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução do Partido Socialista 472 visa promover, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a criação de um selo de garantia para as empresas que tenham boas práticas laborais. Defende a iniciativa, enumerando até que política de remuneração, estabelecimento de contratos sem termo, incentivo à natalidade, combate à rotatividade injustificada, falsos estágios profissionais, fomento de relações intergeracionais, definição de práticas de responsabilidade social. Bem, nós é claro que acompanhamos, na generalidade, todas estas preocupações, umas até mais genéricas do que outras, e, portanto, sobre essa matéria, acho que estamos mais ou menos todos de acordo. A importante é fazer um debate para além disso, que é como é que nós combatemos a precariedade laboral, como é que nós combatemos o desemprego jovem, como é que nós destroicamos as relações laborais. E esse é o debate que o Bloco de Esquerda quer fazer. Se esse debate não vier aqui à Assembleia da República, este tipo de medidas, com certeza bem intencionadas, tornam-se inócuas e inconsequentes. Nós não, obviamente, não vamos obstaculizar que exista um selo de garantia. É importante é que as empresas tenham uma legislação laboral em que os trabalhadores se sintam protegidos contra a precariedade, contra a facilitação de despedimento. Se isso não acontecer, nós podemos praticar todo o tipo de selos, de carimbos e de códigos postais e de panfletos que quisermos. Estamos à vontade para isso. Estaremos aqui para apoiar. Mas já agora seria importante que, a par desta iniciativa legislativa, pudéssemos conhecer o relatório da precariedade, precariedade que, na verdade, já poderia estar cá fora para nós debatermos aqui em cima da mesa que medidas é que realmente vão combater a precariedade, o desemprego jovem, os falsos estágios, o abuso das empresas de trabalho temporário. Esse é o cerne da questão e é esse o debate que o Bloco de Esquerda exige que a Assembleia da República faça e exige que o Governo entregue esse mesmo relatório para um debate amplo da sociedade portuguesa. Se esta poderá ser uma das medidas do combate à precariedade e ao desemprego, estaremos cá para discutir. Nós queremos é os números antes também para que esse debate não seja antecipado e que fique até carente de informações para um combate efetivo a esses problemas e a esse mesmo flagelo social. E, portanto, Sr. Deputado, não vamos obstaculizar que o projeto de resolução tenha o seu natural andamento se encontrar aprovação na Assembleia da República. Queremos é aqui definir muito bem a posição do Bloco de Esquerda. Nós queremos destroicar as relações laborais. Queremos combater o abuso das empresas de trabalho temporário e terminarei, Sr. Presidente. Muito obrigado. E é por isso que o relatório de combate à precariedade e também para descansar a direita, e esse relatório existe exatamente o que o Bloco de Esquerda o propôs aqui e tem medidas para isso. Portanto, pode ficar descansada, Sr. Deputado, mas é exatamente esse debate que nós queremos e é esse o centro da estratégia de combate à precariedade. Muito obrigado. Obrigado.